O que é bom paraquedas, caindo pelardinho ai, camperando, que horrivel, que horrivel, que horrivel. Eu não vi sair, vamos ver. Demolition. É uma vida só. Não, respawn. Cada bomba explodida é um ponto. Só falta a bomba, né? Barulho de xixi aqui caindo, deu vontade de mijar. Destrói os objetivos! O que é? Escutar um barulho de rola ao seu lado, você dá vontade de levar a rola agora? Ai, que susto! Ah, pra cá. Que coisa. Ai, que susto. Ai, já? Que clave. Estou procurando bravo! Ai, cai. A bomba já foi plantada. Não sou eu. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Ai! Ravela, ravela, ravela! Isso é, isso é plantada. Isso é plantada, mano. Estou procurando ele. Descansando. Ah, bot. Oh, puta! Bot, sim, que é bom. Oh, meu Deus da roda. Oh, meu Deus da roda. Meu Deus. Cuidado! O respawn é ali, ó. Embaixo de nós, velho. Nossa! Corri pra lá. Corri pra lá. Ai! Ai, eu nem sei. Não sei não. Vai debaixo. Eita, caralho. Eita, secure! Esse, esse jogou muito agora. Isso é nosso respawn, pelo amor. Caralho. Nossa! Opa! Já tá plantando lá. Caralho. Caralho. Matou. Matou. Tá detuzando, tá detuzando. Tá detuzando. Não, não. 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 Tá aí, roda de granada. Granada! Granada! Filmeta, filmeta. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Aaaaaah! G.L. hein? Vai, vai, vai. É. Vai, vai. Agora que eu sou todo. Puta que fralho. Puta que fralho. A granada, não. Tira de chitraque. Tá detuzando. Tira de chitraque. Tira a granada de guerrilão. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Falei, falei Oh! Falei Caralho Ah, eu mori Eita! O que é isso? 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 Agora eu matei ele! Tem que ficar um na janela! O que é isso? Nossa! Nossa! Estou estecado! O que é isso? O que é isso? O que é isso? FPD? É da FD É da FD Eita! Eita! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Foda aqui, Lêa! A gente tá aprontando! Cabi! Aguetei a macada! Vai lá galera! Vai lá galera! Vai lá o time! Vai em time! Fred L tem que ir pro segundo andar! Fred L tem que ir pro segundo andar! Joga a granada aqui! Joga mais! Tá difícil chegar lá hein! É que o red-fall tem que pegar o red-fall, tem que pegar o red-fall pra espalhar. Em cima também. Direto eu vejo um fulão lá de cima. Eu vou pegar esse red-fall. Ai! Ah, porra! Batei! Puta, mulher! Batei todo mundo lá dentro, cara! Agora! Batei! Batei todo mundo lá dentro, tomei um tiro. Ah, um tapado tava de fora. Please! Nossa, eu vi uma granada, não pegou, cara! Ah, que merda, velho! Ai! Ao raio daqui por fora, galera! Ah, o Roger tá enxergando. O negócio tava com granada. É um granada, cheezing! Ai, que merda! Dona! Ai, que merda! É um granada, que merda! Não, 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 não. Ah, porra! Que merda, velho! Você foi doido, velho! Ah, porra! Eu morrer! Eu vi, eu vi! Eu vi no meio! Branca, 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 branca! Ah, não, 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 não... Que merda, velho! hehehehe seu rádio e isso arv ai meu meu deus nossa só de leste não foi ah essa água milhão está fazendo alguma coisa hehehehe essa água que vocês tomam switching sides o 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 caiu o 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